Não sei o que você está passando, também não sei o que você está vivendo, mas Deus me trouxe aqui com uma palavra de vida para o seu coração. Toda essa luta, toda essa tempestade que você está enfrentando tem um propósito. Deus manda lhe dizer que Ele está chegando no teu cenário agora e Ele está chegando para poder operar milagres, prodígios e maravilhas. Eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu, eu não sei qual foi a notícia do advogado que chegou aí para você. Eu não sei o que você tem passado dentro da tua casa, no teu casamento, na tua família. Eu não sei o que você tem vivido que está tirando o teu sono, que está te botando para poder tomar remédios controlados para até mesmo você conseguir dormir. Mas o médico dos médicos, Senhor dos senhores, rei dos reis, me trouxe aqui para te dizer, estou chegando hoje com cura. Tudo isso que está acontecendo em sua vida tem propósito. Tudo que nós passamos, que nós sofremos com dificuldades na vida, sempre tem um propósito. E Deus, Ele é fiel. Tem milagres chegando para você, tem mudança de cenário, tem mudança de vida. Não tem não, pastora, tem, porque é Deus que está mandando eu te dizer. Ainda que você não consiga contemplar com olhos carnais, só faça acreditar. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não pode ver, mas que a gente acredita. Então acredite no que você não pode ver e tão somente confia no Senhor, porque Ele está chegando para opelar milagres, prodígios, maravilhas. Tem mudança de Deus chegando para a tua casa. Tem mudança de Deus chegando para a tua vida. Cura, receba aí saúde no nome de Jesus. Providência, libertação. Deus te abençoe. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, o teu pedido de oração aqui. As minhas outras redes sociais você me encontra com o pastor Ayala Pavi ou Ayala Pavi. Amo vocês, ovelhas amadas. Pai do Senhor.